Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Yola Araújo, diz que já não voltava a convidar o Fred Costa para contracenar num videoclipe, já não vejo interesse. A cantora angolana Yola Araújo, que está em fase de promoção do seu novo single intitulado Fala Só, que contou com a composição do músico Anderson Mário e a produção do produtor Telno Beat, esteve sábado, no programa televisivo denominado Finalmente Sábado, da televisão pública de Angola, portanto, durante a sua abordagem numa conversa descontraída com os apresentadores. A diva realçou que pretende fazer um top 5 dos modelos nacionais e internacionais nas suas mídias sociais, que o público escolhesse o modelo que gostariam ver a contracenar novamente com a diva em um videoclipe. Todavia, os apresentadores Bem-Vindo Magalhães e Edivânia de Carmo, para apimentar a conversa questionaram se não convidava o respeitável modelo angolano e ex-marido, Fred Costa, para gravar um videoclipe. A Yola Araújo respondeu jamais, nunca, e questionado ao porquê, a diva esclareceu. Já não iria gravar com ele de forma alguma, já não vejo interesse de repetir de gravar com ele, foram as palavras da Yola Araújo. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe sua opinião, estaremos lendo e reagindo, obrigada.